Rafael e deputado Zé Guilherme, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciações do plenário. Vamos suspender a sessão para o entendimento. Presidente, pela ordem. Sargento Rodrigues, com a palavra. Presidente, eu solicito, Vossa Excelência, que possa suspender, até porque foi solicitado pelos deputados e, de forma muito especial, pelo deputado professor Cleito. Agora que acabou de chegar aqui o colega deputado Ulisses Gomes, solicitar aqui a presença, o professor Cleito está do lado aqui, está no plenarinho ao lado, está aqui no auditório. São emendas importantes e também requerimentos, e eu acho que é bom a gente ter o debate, é bom a gente travar o debate. Talvez, ouvindo aqui mais colegas deputados e deputadas, talvez Vossa Excelência até nos ouça e possa retirar o projeto da pauta, para que a gente possa discutir melhor com o presidente da Assembleia. E eu sugiro, deputado Ulisses, caso a gente não consiga retirar a matéria da pauta, e a gente já avisa o presidente sobre o processo de construção dessa matéria, porque matéria é perniciosa ao contribuinte, às políticas públicas e uma matéria que tem endereço certo. Então, presidente, com a permissão que Vossa Excelência nos deu de poder fazer aqui essa breve introdução, acredito que os demais deputados tenham chegado até a comissão e me encontro hoje substituindo o deputado Porgal Andrada, só para que Vossa Excelência fique registrada. Obrigado, presidente. Sob a mesa, os requerimentos. Requerimento de autoria, deputado Marquinho, que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a votação nominal de retirada da pauta do PL 2.803-2021. Deixo de receber o requerimento. Presidente, pela ordem. Deixa eu só ler os outros requerimentos, presidente. Só um. Seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do PL 2.803-2021. Deputado Marquinho Lemos. Eu estou contando. Vai encaminhar. Ah, para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Lícius Gomes. Pode emprestar. A votação nominal, não é? Pode emprestar para mim. Presidente, o requerimento, obviamente, tem a intenção de ter a garantia da manifestação individual de cada deputado, mas para que a gente possa ganhar prazo dessa discussão. Nós estamos vendo aí na mídia matérias que são importantes para que a população tenha consciência do que nós estamos discutindo aqui. A isenção que o governo propõe através dessa emenda de isenção para as locadoras chega a ser um absurdo diante da realidade que nós vivemos. O governo abrir mão de uma arrecadação como essa é de afrontar aquele cidadão e cidadã que depende dos serviços públicos, que vive no dia a dia. Vamos tratar algo, nós podemos tratar de vários assuntos aqui. Reajuste dos servidores que não foram apresentados, problema na saúde dos hospitais que nós temos, problema nas escolas, tudo. Mas nós estamos falando de IPVA. Vamos discutir com o cidadão um problema que todos devem estar vivendo em cada uma das regiões das nossas cidades, do Estado, que são as nossas estradas. Cada cidadão aqui que tem um veículo, paga do seu veículo, eu pago, o sargento Rodrigues paga, qualquer cidadão que tenha um veículo paga 4% do valor da tabela do seu veículo de IPVA. Paga 4%. As locadoras de um benefício, digamos, até então, legítimo, legal que elas têm, toda locadora no Estado paga apenas 1% desse imposto. Já tem uma diferenciação, obviamente, dos benefícios como empresa, para que ela permaneça no Estado, gere emprego, gere renda para o Estado, arrecadação, até aí tudo bem. Agora, elas encontraram uma forma de ganhar dinheiro além da sua ação primeira, que é de locar o carro. Ela tem desconto para comprar o carro, ela tem desconto no IPVA para pagar o carro e, depois, ela usa desse benefício, vende o carro e ganha isenção, então, na venda desse carro, porque ela não recolhe este imposto. Então, em 2007, foi aprovada uma lei exatamente acabando com essa distorção, porque o benefício é para a locadora, não é para a empresa que vende o carro, é para aquela que aluga o carro. Então, nós estamos aqui discutindo um projeto e aí eu estou pedindo exatamente para que a gente adie isso, para que a sociedade tenha a dimensão do que nós estamos falando. porque, além dela criar um benefício, digamos assim, agregando em cima de outro, que não é o caso, as empresas agora estão, a partir dessa proposta, estão querendo a isenção desses cinco anos que a lei foi votada em 2007 de uma anistia e que isso pare de ser cobrado daqui para frente, ou seja, que ela continue podendo ter não só o benefício do desconto no aluguel, mas como na venda, daqui para frente. E a cobrança que o Estado está fazendo agora, dos últimos cinco anos, que ela tem uma isenção. Nós estamos falando, presidente, deputados, deputados e aqueles e aquelas, cidadãos e cidadãs que nos assistem, de algo em torno de um bilhão de reais, aliás, mais de um bilhão de reais de anistia. Você já imaginou o cidadão que está devendo, ou o empresário que está devendo para o Estado, se ele já conseguiu uma anistia como essa? Você já viu isso, deputado Sargento? Então, o Estado que tem problema de arrecadação, o Estado que diz que está quebrado, que está querendo um regime de recuperação fiscal para resolver as suas contas, ele vai, deixar de arrecadar um bilhão de reais do qual as empresas devem e olhar para frente e falar, agora também não quero receber mais vocês, não, você vai continuar com esse benefício. Porque é isso que está para ser votado, é olhar para trás e falar, esse eu não quero e olhar para frente, pode ficar para você. O que é isso? Parece uma brincadeira, mas não é, é muito sério. Então, nós estamos querendo exatamente prorrogar e vamos tentar fazer isso, porque nós vamos tentar, não só obstruir, mas convencer a sociedade, de sensibilizar a sociedade, para sensibilizar o governo de que isso não pode acontecer. E, sobretudo, ter das empresas a responsabilidade de tudo aquilo que ela já ganhou do Estado. Ao longo de anos com esse benefício, eles ganharam muito dinheiro. Então, nós não podemos aceitar, agora, a ameaça com o dedo na cara, que nós vamos embora de Minas Gerais se não permanecer esse benefício. E todo o dinheiro que ela foi beneficiada ao longo desses anos? Tem que voltar para os cofres, tem que estar nos cofres públicos para voltar para o cidadão. Por isso, nós temos, nós vamos discutir ainda, emendas do nosso bloco, de vários deputados, para estender, se é na discussão de benefícios, vamos estender benefícios, então, para as outras categorias. Ah, não, então, tem problema de arrecadação. Então, o caminho não é esse? Porque, se for esse o caminho, nós temos dezenas de emendas para discutir que esses benefícios se estendam. Ah, não, é esse o caminho, o caminho é da isenção, então, vamos isentar outros. Ah, não, o caminho é de arrecadar, então, cobrar deles o que devem. Então, nós vamos apresentar emendas aqui, presidente, também, para que este recurso, que o Estado quer abrir mão, para que a gente não abra mão desse recurso, e vincule a destinação desse recurso, por exemplo, para a criação de centros de atendimento ao autismo. Porque, se o governo está achando que não precisa desse dinheiro, criar centro de atendimento às pessoas que precisam, acompanhamento do TEIA é importante. A causa, por exemplo, da causa animal, programas que podem ser atendidos, ou resolver o problema dos buracos nas estradas, é dinheiro. Ou seja, esse dinheiro pode ser usado para várias políticas públicas do nosso Estado. O que não pode é a gente olhar para trás e dizer, não vamos cobrar de você essa dívida. Então, sejam as emendas que nós vamos discutir aqui, mas seja, presidente, o pedido que nós queremos fazer através desse requerimento é de adiamento dessa discussão, para que a gente ganhe tempo para discutir realmente esse projeto, às claras, com a sociedade, com os deputados aqui, no sentido de não haver essa anistia, a permanência dessa cobrança, e, caso tenha alguma possibilidade, a gente vincular esses recursos em políticas públicas que são necessárias e urgentes hoje no Estado. Então, o pedido de encaminhamento desse requerimento, presidente, é nesse sentido. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, só adianta Rodrigues. Presidente, eu queria primeiro dizer da nossa tristeza em saber que esse projeto foi aportado aqui na comissão. Bom, inicialmente, ele veio com um teor e, de forma frankstein, é agregado aqui um substitutivo. O substitutivo que determina, inclusive, acrescentando o artigo 3º, fica revogado o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, retroagindo os seus efeitos dessa revogação a 29 de dezembro de 2017. E, ao fazer um estudo da matéria, presidente, nós percebemos que o que a emenda apresentada aqui nesta comissão, frankstein, repito, frankstein, jabuti, ela não tem sintonia com a proposta principal do deputado João Magalhães. O deputado João Magalhães disse o seguinte no projeto inicial dele. O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para o fornecimento de informações sobre a falta de veículos e a arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos, IPVA, previsto no inciso 3º do artigo 155 da Constituição da República, observada a repartição da arrecadação estabelecida no inciso 3º do artigo 158 da Constituição da República. Ele simplesmente autoriza a celebração de convênios com os municípios. No entanto, o artigo 3º, trazido aqui pelo substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, ele simplesmente isenta as locadoras do pagamento, da diferença. Porque qualquer cidadão aqui, qualquer cidadão neste plenário que aqui se encontra, tanto deputados, servidores, as pessoas que estão acompanhando, os que estão nos assistindo pela TV Assembleia, que não são donos de locadora, qualquer um de nós temos que pagar 4% de imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Quando o substitutivo é apresentado, presidente, o que nós temos aqui? O governo abriu mão de receita. Olha, mas o governador ontem, ontem, rebatendo inclusive o ministro das Minas e Energia, o ex-senador Alexandre Silveira, quando o senador cobra dele que ele reconheça o valor dos servidores da segurança pública e pague aquilo que ele deve, que é a recomposição da perda inflacionária, ele vira para o senador e fala que o senador não conhece as contas de Minas. A entrevista na Itatiaia, está circulando em todos os grupos de WhatsApp, e que ele alega a falta de recursos, inclusive, para pagar a recomposição, pagar o direito dos servidores da segurança pública, que é a recomposição da perda inflacionária, acumulada entre os anos de 2015 a 2022, da ordem de 35,44. Mas, pasmem, ele quer que abri mão de uma receita que somente do seu apadrinhado, do seu Salim Matar, dono da Localiza, é da ordem de em torno de 600 milhões de reais. Ele quer abrir mão da receita. Olha, e abre mão da receita de um decreto que ele mesmo baixou. Olha aqui o decreto. Decreto 48,538, de 5 de 12 de 2022. Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 7 do artigo 90, e tendo em vista o disposto do parágrafo 3º do artigo 10 da lei 14.937, está aqui a lei, então, o decreto regulamenta esta lei, ele simplesmente vem falando, inclusive, no artigo 7º, no parágrafo 7º do artigo 26, aqui do decreto, é de seguinte, a aplicação da alíquota de 1% de que trata a linha B do inciso 4 do capítulo, fica condicionada a permanência do veículo, destinado exclusivamente à alocação do ativo imobilizado da alocadora até o termo do exercício. Parágrafo 8º, alienação do veículo pela alocadora antes do termo do exercício, caracteriza o descumprimento da condição de que trata o parágrafo 7, e posse em que será devido à complementação do valor do imposto pela alocadora alienante. Bom, e aí vem a emenda feita aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, a emenda Frankenstein, e diz o seguinte, fica revogado o parágrafo 3º do artigo 10 da lei 14.937, 23 de dezembro de 2003, retroagindo seus efeitos dessa revogação a 29 de dezembro de 2017. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do parágrafo 3º do artigo 10, porque aí todos aqueles que estão nos acompanhando. Artigo 10, as alíquotas de IPVA são de, inciso 1, 4% para veículos automotores não especificados nos demais incisos desse artigo, ou seja, os reinos mortais. Nós, nós aqui, o pagador de tributo, o contribuinte, 4% no lombo, para quem vai adquirir o seu veículo. Inciso 3, 1% para os veículos destinados à alocação de propriedade de pessoas jurídicas, que preencha pelo menos um dos seguintes requisitos. Aí a emenda Frankenstein aqui quer revogar, quer revogar no período de cinco anos. Olha, não tem sentido. A matéria não pode prosperar. Primeiro, porque ela é Frankenstein. Segundo, porque como é que o Estado vai abrir mão de tantos recursos, alegando que não tem recursos e ao mesmo tempo, está aqui a mensagem, que eu pedi lá a nossa diretora-geral da mesa, está aqui a mensagem que acabou de ser lida em plenário e que a gente vinha obstruindo, pedindo encerramento da sessão. Então, para que vocês são servidores públicos, civis e militares, do Poder Legislativo, do Executivo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, aqui não salva ninguém. É terra arrasada. Inclusive, para os servidores que estão assinando os deputados, os servidores efetivos dessa casa sentirão o peso dessa mensagem. Que mensagem é essa? Mensagem 31, de 1º de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, com os meus cordiais cumprimentos nos termos do artigo 180A do Regimento Interno da Assembleia, requeira a vossa excelência o desarquivamento do projeto de lei 1202, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outra providência. Está aqui a mensagem. Então, essa mensagem, ele fala assim, olha, eu quero repactuar a dívida com a União, porque eu não tenho dinheiro em caixa. Aqui na emenda do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ex-líder do bloco do governo Zema no governo passado, é que abre mão de receita de cinco anos. Cinco anos. Olha, tem um trem errado, deputado Ulisses Gomes. Está aqui a cópia da mensagem. Tem alguma coisa errada. Ou será é que ela tem destinação? Ou será que essa proposta quer beneficiar o amigo do rei, o Salim Matar, que é o maior beneficiário individualmente dessa proposta? Isso aqui é um escândalo, gente. Isso é um escândalo. E é por isso que eu estou aqui, porque esse projeto não pode prosperar. Então, eu faço um apelo, deputado Ulisses Gomes. Vossa Excelência, como líder da oposição, se essa matéria for aportada em plenário, nós não podemos deixá-la prosperar. Nem aqui, nem em plenário. Ela é um verdadeiro escândalo. Revogar o paráfrio terceiro do artigo 10 da lei 14.937 é virar para o próprio decreto do governador e falar assim, para que você fez esse decreto? Não vale nada. Porque o decreto no final de 2022, deputado Alberto Andrade, era para estipular. Fala, olha, locadora, você está em dívida. Paga. Então, aos poderosos, eu isento de tributo. Aos amigos e aos servidores públicos, no lombo, eu enfio o regime de recuperação fiscal. Olha, servidores do poder exativo, especialmente os servidores efetivos desta casa, saibam aos senhores e senhoras que, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, ali nós estaremos submetidos às duas leis que disciplinam o regime, a lei complementar federal 159 e a lei complementar federal 178. O artigo 8º da lei complementar 159 é terra arrasada, destrói as carreiras dos servidores civis e militares de todo o Estado. Não sobra ninguém, inclusive do poder exativo. Então, é isso que o governador quer? Ora, ler o pedido de desarquivamento do regime de recuperação fiscal. Agora, aqui, pautou a matéria falando assim, eu quero isentar as locadoras de milhões e milhões de reais de imposto. Não, é só uma pequena parcela, é de cinco anos. Então, presidente, eu sugiro à Vossa Excelência que, talvez, a gente não chegou ainda no próprio requerimento, mas que retire a matéria de pauta, até porque, pelas contas rápidas que eu fiz aqui, nós já temos oito deputados inscritos para encaminhar essa matéria. Oito. E ainda, o deputado professor Cleiton chegou aqui ainda, está lá na Comissão de Administração Pública, também fará parte desses encaminhamentos. Então, nós teremos aqui um longo dia e uma longa noite para encaminhar os requerimentos e também as emendas que foram apresentadas. É uma aberração. É um jabuti, é um frankenstein e o pior, o resultado desse frankenstein é retirar recursos do cofre público, enquanto o governo dá entrevista o tempo todo falando que precisa aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, por hora, presidente, são essas considerações e temos outras aqui a fazer, muitas outras, mas que a gente deixará para encaminhar a matéria em outro momento. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Mais algum deputado que quer fazer uso da palavra? Presidente, boa tarde. Eu não sou membro da comissão, o deputado Ulisses está efetuando a substituição para que a gente possa estar presente como membro e participar da discussão. O senhor permite? Sim. Obrigada, presidente. Bom, pessoal, na tarde de hoje a gente vê mais um dos momentos em que dá para entender com muita clareza como que o governador Romeu Zema tem lidado com o erário, tem lidado com o recurso público. É importante dizer que é um governo que se diz muito fiscalista, é um governo que se diz muito preocupado com as contas públicas, é um governo que sempre diz que não há dinheiro para reajuste de servidor, que não há dinheiro para melhoria em estrada, que não há dinheiro para centro de referência de autista, que não há dinheiro para cuidar do povo que tem câncer, não tem dinheiro para nada nesse Estado. Mas a gente pode abrir mão de 600 milhões de reais nas contas mais otimistas até 1 bilhão e 100 milhões nas contas menos otimistas. A gente vê relações e contas apresentadas por sindicatos diferentes, sindicatos de servidores da Fazenda do Estado, sindicatos de servidores que são da Fazenda Federal. A gente percebe as contas apresentadas, então nós temos valores dos menos otimistas até valores dos mais otimistas. E todos esses valores mostram a conta que um governo que tem dinheiro pode fazer. Porque quem pode, presidente, abrir mão de 600 milhões de reais ou de 1 bilhão de reais é quem tem dinheiro, é quem tem cash, quem tem como bancar suas obrigações, quem está dando reajuste para a segurança pública, que tem servidor cometendo suicídio de tão ruim que está a vida, quem está dando reajuste para o pessoal da saúde, quem está dando reajuste para o pessoal do desenvolvimento social, quem está com as contas em dia, quem não está desesperado para aprovar regime de recuperação fiscal, aí pode, aí pode falar de dar 600 milhões para quem ajudou nas suas campanhas. Agora, quem não tem condições financeiras, não faz o menor sentido que a gente faça esse tipo de coisa. Importante dizer, gente, que Minas Gerais está com um valor recorde de renúncia fiscal. Só de ICMS, a gente está falando de IPVA, mas falando de ICMS, em 2023 está previsto 13 bilhões de renúncia fiscal. No ano passado, foram 8 bilhões. Se a gente continuar crescendo nesse ritmo, daqui a pouco, em quatro anos, o nosso valor só em renúncia de ICMS vai ser um terço do total da dívida que a gente tem com a União. Então, espera aí, a gente pode ficar abrindo mão de recursos, abrindo mão de recursos, penalizando o servidor, não dando reajuste para quem está lá na ponta, levando a bandeira de Minas no lombo, nas costas para prestar serviço público, fazendo com que a população sofra em estradas tenebrosas, prejudicando o cidadão, porque, no fim das contas, quando o serviço público está ruim, o prejuízo é do cidadão. Mas a gente pode ter, ano após ano, recorde de isenção fiscal. Então, eu gostaria que, se a gente fosse, eu gostaria que a gente seguisse a orientação do meu líder, o deputado Ulisses, para ganhar mais tempo para essa discussão. Mas se essa comissão decidir, presidente, que deve mesmo ser analisado, que deve mesmo ser votado, que o parecer tem que ser votado, que essa comissão precisa, que é urgente ajudar as locadoras, meu Deus, não pode esperar, a gente precisa fazer isso. Então, o que a gente leva em conta as emendas que eu protocolei, que o professor Clayton protocolou também. Por exemplo, alguém que está assistindo acha que as nossas santas casas e os seus veículos não deveriam ter a mesma isenção? Porque nós temos emenda nesse sentido, o professor Clayton tem. Alguém também acha que os veículos dos nossos catadores de material reciclável não deveriam ter a mesma isenção? já que o que eles fazem é a utilidade pública? Alguém também não acha que os nossos motoristas de aplicativo deveriam ter a mesma isenção? Que as nossas mulheres vítimas de violência doméstica não deveriam ter a mesma isenção? Que os nossos pacientes oncológicos não deveriam ter a mesma isenção? Tudo isso aqui, gente, são emendas nossas, do bloco de oposição. Falando disso, falando do que é interesse dos mineiros, falando de levar essa isenção para quem precisa, para o cidadão que está com câncer, para as santas casas, para os catadores de material reciclável, para as mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, se pode fazer isenção para milionário, deveria poder fazer isenção também para quem precisa e está na ponta. Presidente, muito obrigada pela sessão da palavra e eu conto com a razoabilidade dessa comissão para que a gente analise o que de fato é interesse dos mineiros. Obrigado, deputada. Deputado, presidente, presidente, eu não sou integrante da comissão, mas se puder ter a palavra também. Se for breve, deputado, com certeza. A palavra está flaqueada. Pessoal, todos os dias a gente vê a contradição do discurso do governador. Por um lado, chama os servidores públicos de classe privilegiada e que goza de salários altos, como se a gente não tivesse professores e professoras do nosso Estado recebendo perto de um salário mínimo. Ao mesmo tempo, uma das primeiras leis que aprovamos aqui foi a ampliação do salário do governador em 300%. Nós ouvimos o tempo inteiro que o Estado de Minas Gerais está endividadíssimo e ele, de fato, está endividado, a dívida do Estado de Minas Gerais cresceu. 173 bilhões, cresceu, só 50 bilhões, cresceu 50 bilhões na gestão Zema. Então, de fato, o governo está endividadíssimo e diz que, por causa dessa dívida, não pode implementar programas sociais, tem que vender a Semig, tem que vender a Copasa, tem que vender a Codemig, tem que entregar ao mundo. Se pudesse, o Zema venderia até o céu de Minas Gerais, mas renuncia a receitas importantes como as receitas de ICMS, da Lei Candir e agora a essas receitas dos locadores de veículos, como bem explanado aqui pelo Ulisses e pela companheira Lohana. É imoral a Assembleia Legislativa colocar essa força, essa prioridade em acelerar a tramitação de um jabuti que só tem o objetivo de pagar dívida de campanha do governador. Porque hoje a relação que o Salim Matar tem de consultor extraordinário dentro do governo, ela é absolutamente imoral. Nós fizemos pedidos de informação sobre isso, fizemos questionamentos sobre isso, nenhuma resposta satisfatória até hoje. A gente sabe que o Salim Matar e as empresas e a Localiza têm sido grandes financiadores de campanhas eleitorais, dos EMS e seus aliados e agora vão receber aqui perto de um bilhão de isenção do pagamento do IPVA. Isso é imoral. Então, assim, eu reforço aqui o pleito do nosso bloco Democracia e Luta, do nosso líder, de que a gente não faça esse debate agora, nesse semestre. Que a gente, se quiser, governador, apresentar um projeto como esse para casa, que é presente num projeto próprio, sem jabuti, faça o debate com a sociedade sobre o que, de fato, é utilidade pública e prioridade, que a gente consiga debater com o tempo essas coisas, porque eu estou sentindo que o governo tem também outras preocupações. A gente sabe, por exemplo, que a votação do PAF é importante para o governo. Se a votação do PAF, que é, inclusive, uma condição para adesão do regime de recuperação fiscal, não acontece a tempo, o governo fica nos chantageando, dizendo que vai ter que pagar 15 bilhões da dívida para a União. Agora eu pergunto, para o governo não é mais prioridade fazer esse debate do que o debate da premiação dos amigos do governador, os amigos do rei, do Salim Matar? Eu acho que, e aqui embaixo está o líder também do governo, Gustavo Valadares, não é, Gustavo? Você deveria conversar ali no governo, de fato, de que esse debate não se faz nesse semestre aqui na casa, porque esse debate o nosso bloco não vai deixar avançar na casa, não vai. Depois do aumento imoral de salário do governador e dos secretários, que deixou a população escandalizada, a aprovação da isenção de PVA para os amigos do governador é imoral. e a imoralidade nós não queremos tolerar aqui nesse parlamento. É isso. Obrigada, presidente, por me ceder a palavra. Obrigado, deputada. Projeto de lei 2803-2021, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, que trata o inciso 3º do artigo 155 e do inciso 3º do artigo 158 da Constituição da República. Parecer pela aprovação em segundo turno da forma substitutiva número 1 ao vencido em primeiro turno, distribuída em avos parecer. Deputado Zé Guilherme, em discussão. Emendas apresentadas. Emenda número 1 do deputado João Magalhães. Fica revogado o artigo 3º do artigo 10º da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003, retroagindo-se os efeitos dessa revogação a 27 de dezembro de 2017. Proposta de emenda. Deputado Professor Clayton, desse é o artigo 3º da seguinte redação. O artigo 3º do inciso 5º do artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003, passa a ter a seguinte redação. 1% para motocicleta, motoneta, triciclo, triciclo e ciclo motor. Desse é o artigo 3º da seguinte redação. Artigo 3º acrescenta-se o seguinte, parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 14.937 de 1937 de 23 de dezembro de 2003. Artigo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os cidadãos mineiros, proprietários de veículo autobator de qualquer espécie sujeito a registro e matrícula no cessamento do Estado. Emenda, deputado Professor Clayton. Desse é o artigo 3º da seguinte redação. Artigo 3º Acrescenta-se o artigo parágrafo 4º ao artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os cidadãos mineiros, proprietários de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula e licenciamento do Estado. Deputado Professor Clayton. Desse é o 3º parágrafo 3º da seguinte redação. Artigo 3º Acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º ao artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica nos termos do inciso 3º deste artigo deverão ser estendidos para todos os veículos de propriedade das associações beneficentes e Santa Casa do Estado de Minas Gerais. Emenda ao professor Clayton. Desse é o artigo 3º da seguinte redação. Artigo 3º Acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º Todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículos que sejam servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Emenda ao professor Clayton. Desse é o artigo 3º a seguinte redação. Artigo 3º inciso 3º do artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Passa a ter a seguinte redação. 3. 3% para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica que preencha pelo menos um dos seguintes requisitos. Professor Clayton. Emenda. Artigo 3º acrescenta-se a seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação descrito no antigo primeiro desse artigo só poderão ser aplicados caso todas as estradas estaduais de Minas sejam completamente recapeadas. Professor Clayton. Desse o artigo 3º a seguinte redação. Artigo 3º acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º todo o cidadão mineiro que tiver avariza em seu veículo ocasionada por buracos ou má conservação da pista em rodovias do Estado de Minas Gerais poderá obter desconto no IPVA do valor gasto no reparo mediante a apresentação de boletim de ocorrência que comprove a avaria na estrada estadual e nota fiscal de realização do reparo. Professor Clayton. Artigo 3º acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º ao artigo 10 da Lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003. Parágrafo 4º todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículos que sejam pessoas com deficiência ou seus tutores e pessoas com câncer. Emenda professor número 11 professor Cleito. Desse é o artigo número 3º da seguinte redação. Artigo 3º inciso 6º do artigo 10 da lei 14.937 sede 23 de dezembro de 2003 passa a ter a seguinte redação. Sétimo, 1% para automóvel, veículo de uso misto e veículo utilitário que possua autorização para transporte público rodoviário de passageiros comprovada mediante registro no órgão de trânsito no órgão de trânsito na categoria de aluguel. Emenda 12. Professor Cleito. Suprima seu artigo terceiro do substitutivo número 1 do PL 2803 de 2021. Suprima seu artigo terceiro do projeto renomeando os demais. Emenda 13. Professor Cleito. Desse é o artigo terceiro a seguinte redação. Artigo terceiro. Acrescenta seu paráfago 4º artigo 10 da lei 14.937 de 23 de dezembro 2003. Paráfago 4º todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoas jurídicas deverão ser estendidos para ônibus micro-ônibus caminhão e caminhão trator e aeronave. Emenda 14. Professor Cleito. Artigo terceiro. Acrescenta seu seguinte paráfago 4º artigo 10 da lei 14.937 de 23 de dezembro 2003. Paráfago 4º todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados à locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículo automator de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado que estiverem cadastrados em aplicativos de entrega transporte passageiro ou para taxistas. Emenda 15. Deputado Sargento Rodrigues, suprima-se o artigo terceiro. Emenda 16. deputado Lucas Lasmar, acrescente ao artigo terceiro da lei 14. 936 de 2003 os incisos 20 e 21. Artigo primeiro, acrescente ao artigo terceiro da lei 14. 933 de 2003 o seguinte inciso. Artigo terceiro, 20, veículos em atendimento de emergências médicas e de resgate ainda que gravado com ônus de eliminação fiduciária ou em sua posse em decorrência do contato de arrendamento mercantil ou leasing por ele celebrado desde que utilizado para serviços de saúde que se destinam. 21. Veículos de propriedade profissionais de saúde desde que a atividade seja devidamente regulamentada. Parágrafo 9º A isenção prevista nesse artigo 20 desse artigo se destina aos hospitais públicos, Santa Casa, entidades beneficentes, fundações privadas e entidades privadas que se enquadram em atividade de saúde. Artigo 2º A isenção que trata essa lei retrogerar a partir de 27 de 2017. Emenda 17. Sargento Rodrigues acrescente ao terceiro artigo terceiro da lei 14.936 de 2023 22. Veículos de propriedade profissionais da segurança pública. Parágrafo 10º A isenção prevista no inciso 22 desse artigo se destina a policiais e bombeiros militares, aos policiais civis e penais, bem como aos agentes de segurança socioeducativos e seus efeitos de troagem a 29 dezembro de 2017. Emenda 18. Deputada Beatriz Serqueira, acrescente ao terceiro da lei 14.937 de 2023 o aciso 20. Artigo primeiro, acrescenta ao artigo terceiro da lei 14.937 de 2023 o seguinte em círculo acílio terceiro 20. Veículos de propriedade dos servidores públicos da educação básica ativos e aposentados detentores de cargos no provimento efetivo convocados para funções do magistério no artigo 122 lei estadual 7.109 de 1977 ou contratados nos termos da lei estadual 23.750 de 2020 que entregue as carreiras do grupo de atividades da educação básica do poder executivo de que trata a lei do primeiro artigo primeiro da lei estadual de 15 de 293 de 2004 e as carreiras do grupo de atividade de defesa social que trata os incisos 10 e 11 do artigo primeiro da lei estadual 15301 de 2004 incluindo aqueles lotados ou em exercício na fundação educacional Caio Martins e fundação Helena Antipof emenda número 19 deputada Lohana deputada Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Beatriz Serqueira e vários outros deputados acrescente o artigo 10 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 inciso 4 artigo 10 4 na saída de mercadorias de estabelecimento de cooperativa associação de catadores materiais recicláveis para estabelecimento de qualquer porte enquadramento a partir de 29 dezembro 2017 emenda número 20 deputado professor Cleio deputado Lohana desse artigo terceiro da seguinte redação artigo terceiro acrescenta-se o seguinte parágrafo 4 artigo 10 da lei 14 937 23 de dezembro 2003 para todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para todos os proprietários de veículos que sejam utilizados em transporte pessoas ou produtos acionados ou para aplicativo em Minas Gerais emenda 21 desse o artigo terceiro do substitutivo número 1 ao vencido o seguinte redação fica revogado o artigo terceiro o parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14 937 23 de dezembro de 2003 deputado Alencar da Silveira emenda 22 acrescente onde convieram o seguinte artigo o artigo terceiro da lei 14 937 23 de dezembro de 2003 passa a vigorar no seguinte inciso 20 artigo terceiro veículo tipo ônibus de empresa concessionária ou permissionário utilizado na prestação de serviços públicos de transporte coletivo passageiros emenda 23 deputado lucas lasmar acrescente ao artigo terceiro o seguinte parágrafo primeiro os valores objetos da retroação deste artigo serão revestidos hospitais filantrópicos do estado de minas gerais emenda 24 deputado Ulisses gomes desse a seguinte redação do artigo terceiro artigo terceiro o crédito tributário relativo ao IPVA decorrente do disposto no parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14 937 23 de dezembro de 2003 e suas multas aos demais acréscimos legais vencido até a data de publicação desta lei formalizado ou não inscrito ou não indignativa jurídica ajuizada a cobrança poderá ser pagos à vista ou parceladamente observados a forma os prazos e as condições previstas neste artigo do regulamento para primeiro na hipótese de pagamento à vista será aplicada a redução de 95% das multas e juros Artigo 2º. Na hipótese de parcelamento serão aplicados os seguintes percentuais de redução das multas e dos juros. 1. 90% para pagamentos realizados em até seis parcelas iguais e sucessivas. 2. 80% para pagamentos realizados em até 12 parcelas iguais e sucessivas. 3. 70% para pagamentos realizados em até 24 parcelas iguais e sucessivas. 4. 60% para pagamentos realizados em até 36 parcelas iguais e sucessivas. Parágrafo 3º. Disposto a esse artigo. Não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores já recolhidos. Fica condicionado a desistência de ações ou embargos à execução fiscal nos autos judiciais respectivos e a desistência de impugnações, defesas ou recursos apresentados no âmbito administrativo. B. A renúncia do direito sobre o qual se fundam ou fundariam as ações judiciais. C. A desistência pelo advogado ou sujeito passivo de cobrança ao Estado de eventuais honorários de sucumbência. D. Ao pagamento de custos das despesas processuais e dos honorários advocatistas. Parágrafo 4º. O prazo para essa adesão aos benefícios previstos nesse artigo será de 90 dias, contados da data em que for disponibilizada ao contribuinte para a Secretaria de Fazenda ou Advocacia Geral do Estado a possibilidade de quitação ou parcelamento. Artigo 5º. Para fins do disposto no inciso do parágrafo 2º, será aplicada a taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, taxa SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente, ao da consolidação dos créditos tributários até o mês de efetiva liquidação de cada parcela. Emenda 25, acrescente, deputado Ulisses Gomes, acrescente o seguinte artigo, os recursos oriundos do crédito tributário relativo ao IPVA, decorrendo do disposto no parágrafo 3º, do artigo 10 da lei 14.937, 23 de dezembro de 2003, suas multas e os demais acréscimos legais, vencidos até a data de publicação desta lei, serão aplicados na ação 4451, apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência, priorizando a criação de centros de referência para a prestação do atendimento integral. Deputado Andréa de Jesus, suprimo seu artigo 3º, substitutivo nº 1, deixo de receber a emenda por ser idêntica a uma outra já recebida. Sobre a mesa, requerimento que solicita o adiamento da discussão do PL 2803, nos termos do artigo 24 do RI. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Magalhães. Solicito retirada a emenda nº 1 de minha autoria. Retirada a emenda nº 1, deputado João Magalhães. Em votação, o requerimento que solicita o adiamento da discussão. Os deputados que o aprovam e as deputadas permaneçam como se encontra. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, convoco os membros para as reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 14 do 6, às 10h30 e às 15h, com a finalidade de apreciar o PL 280321, determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. 10h30. Amanhã, 10h30, não é, presidente? 10h30. Amanhã, 10h30, não é, presidente? 10h30, não é, presidente? 10h30, não é, presidente? 10h30, não é, presidente? 11h30, 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 não é, presidente? Obrigado.